Questionamentos sobre a transição planetária 1. Como acontece o processo de transição planetária e porquê? A transição planetária consiste em um momento, dividido em etapas, a saber, um início, ou marco inicial, dois ciclos de instalação, três ciclos de amadurecimento, quatro ciclos de check-ase, cinco etapa meio, ou marco de consolidação, seis ciclo de fechamento, sete etapa meio fim, oito pré apogeu, nove instalação do apogeu, dez etapa do apogeu, onze apogeu, doze ciclo de desfecho do apogeu, treze confirmação do apogeu, quatorze consolidação final do planeta transformado em de luz e vida. O planeta Terra está trilhando ainda as fases iniciais, estamos nos ciclos de instalação dos processos, ou seja, limpeza ambiental, limpeza humana, conscientização dos processos de manipulação, reorganização social, moral, ética e espiritual, tudo isso em fase inicial. Não mais verás o teu orbe como algo solto na imensidão do universo. Do mesmo modo, não te sentirás mais desligado de teus irmãos. A vida ganhará novo sentido a partir do momento que a visão humana não mais separar o inseparável e julgar o injugável. A chitar cheira. Dois qual o objetivo final da transição planetária? O objetivo do processo de transição planetária, se dá justamente pelo momento caótico que a civilização terrestre vive atualmente. A transição planetária irá permitir que o planeta Terra mude de dimensão física, isto é, o planeta Terra passa no momento por um portal interdimensional, o cinturão de fótons elétricos. No nível físico temos, no plano biológico, o surgimento de uma nova genética. No plano individual, estamos todos partindo para o autoconhecimento, e no plano moral há uma substituição de valores. No plano psíquico há uma quebra de paradigmas e finalmente no plano social, existe uma quebra de estruturas. No plano anímico, caminhamos para a integração mente e espírito. E finalmente no plano espiritual, obtemos uma libertação dogmática. A religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Esse cinturão já está aberto em nosso sistema solar. A passagem, irá fazer com que todos os átomos do planeta Terra, vibrem em outra dimensão, muito mais sutil que a atual. Com essa sutilização, os átomos perderão energia, aumentando sua velocidade. 3. Estamos em um processo de ascensão. A ascensão é uma etapa natural dentro do processo de evolução universal. Trata-se de um processo ininterrupto de crescimento através de várias formas de aprendizagem que visam, em última análise, atingirá a reconexão e fusão com a fonte primordial ou criador ou pleno cósmico, Deus através do amor incondicional, pelo exercício da sabedoria, integridade, compaixão e tolerância. É preciso, para tanto, um real comprometimento com a disciplina e o amor, ainda mais agora com a transição planetária, onde isto se torna uma realidade para quem tiver olhos, ouvidos e coragem de quebrar as máscaras da ilusão. É o amor verdadeiro e livre que nos conecta às forças cósmicas de regeneração das camadas de proteção e às energias de reconstrução. O trabalho das forças do bem é silencioso, mas ainda precisa do despertar de milhares de seres. A fim de infundir no planeta sua nova faixa vibratória, devemos ter almas de livre vontade na Terra, que queiram ser âncoras de luz. Estamos caminhando, mas ainda precisamos de muito trabalho interior neste sentido. Os condutores de energia espiritual, a vanguarda da nova era, os pioneiros da era de ouro ainda são poucos, 5%, em relação aos que ainda estão adormecidos ou que desejam permanecer no status quo. Fonte, a luz é invencível.